A Polícia Civil prendeu mais um homem que pode ter envolvimento na morte de um motorista de aplicativo em Arasatuba. Ele é irmão do outro suspeito que já estava preso. O corpo de Glauber Humberto Florentino foi encontrado no último dia 12 em um canavial. Segundo as investigações da polícia, a negociação de venda do carro da vítima pode ter ocorrido pouco antes do dono do veículo ter sido enterrado por um dos criminosos. A toada de urgência conduziu as equipes da divisão de homicídios da Polícia Civil de Arasatuba. Nesta viatura estava o alvo da prisão desta quarta-feira. Um homem de 32 anos que confessou a participação no assassinato de Glauber Humberto Florentino, morto em um canavial em Bento de Abreu no início do mês. Ele é o irmão do principal suspeito do assassinato. A prisão dos irmãos deu um novo rumo às investigações. O irmão mais velho, de 33 anos, preso no dia 13 de março, foi trazido novamente para a delegacia para que ele ficasse frente a frente com o irmão, preso em Bento de Abreu pela equipe de inteligência da polícia. Após duas horas de depoimento, a dupla confessou a participação na morte de Glauber. A polícia, através de um aplicativo Waze que tinha no celular da vítima, conseguiu identificar que o carro saiu daqui no dia do crime, saiu de Arasatuba e foi até Bento de Abreu. E por esse trajeto conseguiu chegar no outro irmão também, que ajudou o acusado a participar desse crime. A prisão do segundo suspeito aconteceu depois que as investigações mostraram que o crime foi premeditado. O SBT no interior teve acesso aos trechos de uma conversa por WhatsApp. Nela, o investigado, de 33 anos, entra em contato com um homem para negociar o automóvel que a vítima usava para trabalhar. A conversa é do dia 13 de fevereiro, quase um mês antes do assassinato. Neste outro print, o suspeito envia ao comprador as fotos da carteira de habilitação de Glauber. Os documentos foram usados para fechar o negócio. Pela data e horário, a vítima estava dentro do veículo, enquanto o suspeito finalizava a venda ilegal do carro. E hoje à tarde, a polícia voltou ao canavial de Bento de Abreu para fazer a reconstituição do crime. O objetivo é confirmar todos os detalhes antes de considerar o caso encerrado.